Um dia para cuidar da saúde dos servidores do Fórum de Arapiraca Um auditório foi montada toda uma estrutura com vacinação orientações sobre higiene bucal, tabagismo, dengue além de testes de pressão, glicemia, HIV, sífilis, hepatite B e covid A Mariane aproveitou para tomar as vacinas de covid e influenza Foi de grande oportunidade porque muitas vezes a gente quer regularizar o cartão de vacina e não consegue ir pelas tarefas do dia a dia e acaba porxergando isso E a iniciativa do Poder Judiciário foi de extrema importância para a gente manter inclusive os cuidados com a nossa saúde O Reinaldo também aproveitou a oportunidade para fazer um check-up completo A glicemia deu ótima, agora vamos a outras etapas para ver Com certeza vai estar tudo em ordem, porque sempre faço as minhas prevenções É importante, é uma oportunidade ímpar que nós devemos aproveitar sempre E principalmente nos dias atuais que nós nos deparamos com tantas situações E aí precisamos verificar e fazer o check-up, é importante isso Agradecemos a iniciativa do TJ A ação é realizada pelo Departamento de Saúde e Qualidade de Vida do Tribunal de Justiça de Alagoas em parceria com a Prefeitura de Arapiraca A expectativa é que cerca de 120 servidores e magistrados sejam atendidos durante o dia Vários serviços a gente traz para a população que a gente sabe que é importante A gente sabe que a informação é o melhor remédio E a gente sempre diz que a prevenção é o melhor E a gente até já conversou com o pessoal da coordenação aqui Para a gente já ver algumas datas e estabelecer já Essa parceria, né, para que durante o ano a gente já tenha algumas atividades aqui Para fazer parte do nosso cronograma de atividades Georges Basile lembrou que a ação em Arapiraca foi a última Depois de ter passado pela sede do TJ e pelo Fórum da Capital Segundo ele, o resultado foi um sucesso Mais de mil pessoas participaram nesses três dias de campanha Isso indica que a gente promoveu uma ação extremamente expressiva Para a grande maioria dos servidores do Poder Judiciário Foi um sucesso tão grande que no Fórum de Maceió Teve que ter uma repetição Foram dois dias Porque um dia só não foi suficiente para poder abarcar todos os servidores E o desembarcador Torinho, na hora em que ele entrou Ele deu a tarefa de a gente fazer essa interiorização E o primeiro foco era Arapiraca Cada vez mais a expectativa é que a gente consiga fazer em outras cidades do interior Fazendo uma junção, acordos com as prefeituras locais Para a gente poder levar esse serviço para todos os municípios alagoanos Onde tem o Poder Judiciário